Epa! Que bonito! Oh Cyber! Eu tinha aqui um desenho da minha mala! Olha lá se este desenho não foi o teu puto que fez! Olha lá! Onde foi? Vais a ver? Será que ele está vivo? Ele deve estar vivo! Sei lá! Ele deve estar vivo! É um avião! O miúdo deve ter feito isso depois do avião cair! Portanto, ele deve estar vivo! Não sei! Bora lá! Onde é que a gente ia mesmo? Que agora eu não me lembro! Iamos à cena grande! Nós achamos o miúdo meu! A cena é grande! É o buraco meu! Nós só conseguimos explorar uma parte! E estou desconfiado que aquilo tenha mais merdas! O buraco negro! O buraco negro é o teu cu! É! Sim! Quem é que tem sede, quem é que tem fome está aqui! Hum! Isto é de muita bomba! Deixa-me a comer essas baguinhas que isto dá sempre Mata sempre uma sedezinha esta merda! Arranhei na garganta essa mambo! Não! Só se comes uma tem que ser azuis! É! As brancas é igual! As brancas é para comer! As brancas é para comer! Já te fudeste! Estou a comer as verdes! Eu comi as brancas! É o que estava mais à mão! Diz! O que foi ainda? Nada! O que foi? Está aqui uma gruta também! Aqui é onde? A onda! Aí! Já! Tem que ser que não seja esta! A gente acho que vai sair uma vez! Não! Está ali aquela alvejinha! Como deve ser ali à frente! Já! Não inventem! Buracos é buracos grandes! Buracos é buracos grandes! Buracos é com a Azumi! Ele gosta de buracos! E não gostas? Gostas mas não é do jeito que tu gostas! Não jogamos o jogo mesmo! É isso! É isso! É aqui à esquerda! É aqui à esquerda! Isto era a nossa antiga coisa! Vejam lá! Pois é! Pois é! Os gajos foderam isto tudo! Está aqui! Aguentávamos a casa toda! Não é que vocês foram Zé? Espera aí por mim! Foderam-nos isto tudo! Estão aqui! Estão aqui! Estão aqui! Olha lá! O Cyber não queria vir aqui a esta gruta e ver se você é o miúdo! Está tudo louco! Então bora lá! Estão a perder tempo aí na casa! Vou apanhar aqui uma coisinha! Não! Pois você! Oh Azumi! Aí o caralho! É que foi! Vem roubar a carne! Anda lá Cyber! Vem comigo! Que era aqui a gruta que eu estava a falar! Olha! Siga! Siga para a gruta! Bora! Caga neles! Vamos lá limpá-los! Caga neles! Vamos lá limpá-los! Ei! Fica aí! Estás parecendo animais! Estou aqui! Olha! Olha aí! Pira da puta! Pira da puta! Olha lá a cabeça! Dá-lhe que lança! Está tudo cozido meu! Tumba! Tumba! A cabeça dele está toda cozida meu! Já está cozido meu! A cabeça deles olha lá! Parece tido humano! Parece tido humano! Começa a descer! Bom! Mas vamos para a gruta! Até agora! Acho que vocês querem encher a cena do miúdo! Está a começar a descer! Espera aí que está aqui escuro! Está escuro Zé! Olha aí que não me pises meu! What the fuck? Calma! E... Não ouço nada! Não ouves! Só isso é água meu! Agora é sempre para descer meu! Bora lá mano! Oh mano! E depois é! Bora! Siga! Bora! Caraca! Já tenho as minhas mãos a ficar quentes na corda! Desce devagar! Ai o quê? Onyx! Ai... Esta é aquela... Isto é aquela... Até sei lá... Ai... Ai... Pua! Até estou a sentir os ouvidos! Caraca! É a pressão! É meu! Cheguei! Saiber! A gente já aqui esteve! Agora vai lá se fez alguma coisa do mute! A gente deixámos aqui umas tendas! Ok! Olha lá! Eu vou ligar o que a gente ligámos! Ai... Ah... Pois é isso! Vou ligar o respirador e vou ver se há alguma coisa debaixo de água! Espera aí! Vem já pessoal! O que está aqui dentro destas caixas? Ah... Flares! Isto aqui foi onde a gente nadou! Pois foi! Oh Noc! Ai... Eu já me estou a lembrar isto aqui! Onde está aquele bordo meu! Oh Noc! Noc! Anda cá! Olha lá aqui! Há aqui chocolates ainda mano! Ah pois é! Aqui! Nesta rocha! Há aqui chocolates! Não! Não! Assim não era descermos! Nós matámos o primeiro gás de big aqui! Ai mano! Já apanhei uns quantos chocolates! Há aqui flares! Onde estão as chocolates? Não! Vem já! Aqui dog! Aí! Onde tu estás? Não! Não há mais nada! Já apanharam todos! Não há mais nada! A gente tem aqui qualquer coisa! Eu dou-te! Bora! Bora Cyber! Vamos descer mais! Cyber! Não está aí nada do minuto! Não! Eu não vi nada! O Cyber já está chateado! Não manda pedras abaixo! Calma mano! Cyber! Nós para o lado esquerdo! Para o lado esquerdo! Não olhas! É só a cena! Primeira vez que olhámos para aí! Como é que é o chefe? Nem olhei agora! Foi mesmo passar rápido! Aliás! Era o tal bar que a gente já viu! Eu me recordo! Havia aqui dinamite na coisa! Sei lá! Vê se ainda existe! Que eu preciso de dinamite! Eu me recordo! Havia aqui um fucking... Ah! Está aqui o dinamite mano! Uh! Ah! Era ali! O que é isto velho? Boias! Isto não estava aqui a última vez que a viemos! O que? Estas boias na sorega! Estava estava! Vocês andam mesmo! Andam mesmo! Andam mesmo! Estavam tão concentrados no gajo de big! Corda! Dinamite! Flare! Está aqui tudo para vocês! Apenham o máximo de dinamite possível! E flares! Já não tenho espaço! Vai ser muito complicado! Vai ser muito complicado! Se não tem espaço é porque já tem o máximo! E agora era escalar! Cyber! Vê lá se achas para aí! Estava para aí um... Não tenho! Só tenho 4 ou 5! Estava para aí uma coisa de escalar! Vê lá se achas uma coisa igual ao meu! Olha aí! Ah! Ok! Ah! Isso dá muito jeito! Pois é! Temos que ir embora! Putz! Calma Zé! Deixa ver se o outro vê alguma coisa do miúdo! Também tu! Foda-se! Não tem sentimento nenhum! É verdade! Foda-se a perguntas aquela merda! E agora tá! Bora lá! Ora lá! Os ovos estão estes pintados de vermelho! Pintei Zé! Para ver se nos fossem desfazados! Achei aqui um papel! Don't be afraid! Just believe! E aí! Da merda! O que é isto? Vai lá sair a letra do puto! Onde é que vai? Eu só vejo dinamite aqui! Estou só vejo dinamite! Mas estão atrás mano! Olha! Já me pintei de vermelho que estes gajos estão fodidos! Pinta-te também M! Eu pintei-me de vermelho! O M já lá está em cima! Onde é que anda o M? Estou aqui! Estou aqui ao pé de vocês! Estão! Estão! Ouve lá! Mas isto está muito quietinho aqui agora! Ei! Eu ia ir! Isto aqui está muito quietinho aqui agora! De outro lado! Olha lá o barulho! Agora viz-se só um barulho nenhum! Com gremite! Foda-se! Mas eles querem dizer! Na superfície aparecem como se não houvesse alguém! Estes a faixa! Estes a faixa! Estes a faixa! Estes a faixa! Eu tenho! Ok! Mandaste-te acender lá! Não me chamas a Azumi! Por amor de Deus! Não te chamas a Azumi! Foda-se! Fujam! A sorte! Olha aí! Cuidado! Ai um calhão aqui ao pé de mim! Ai algum caralho! Isto fodeu-se tudo! Outra! Esta ilha é muito esquisita meu! Eu só vejo pedras a boiar! Quem é que vai mandar para ali agora? És tu meu! Posso mandar mas depois tenho que ir buscar! Que eu não quero ficar sem dinamites! Eu vou mandar! Mas tem que voltar para trás! Vocês sabem quantos segundos é que isto está ligado? O que é isto? Vai! Manda isso! Observe o barulho aí! Não sei mas eu já venho! Está ali uma merda a ganhar! Eu vou passar! Ali é o? Oh Azumi! Vais bazar para onde? Então onde é que vocês vão? É para cima meu! O que? Vou buscar dinamites! Opa! Venho já! Oh my god! A gente vai ter que voltar para trás meu! Eu não acinei a arranhar! Caveiras não é? É o costume aqui nesta ilha! Caveiras por todo lado! Dá aqui um livro! O que é isto? Eu sustentei-me tudo agora! O que é isto? O que é grande puta da gota d'água? Caralho! Foda-se! Eu estou a ouvir um barulho... Até agora vamos subir! Pois era isto que eu estava a dizer! Estão a vir? Peço a vir para fazer movimento! Sai da frente Zé! Não subas todo eu! Ui! Será que aconteceu alguma coisa ao M? Deixa eu lá ver! Será? Não me deixem sozinho agora né? Estou contigo puto! Espera aí! Vamos esperar por eles! Foda-se tanto tempo agora! Oh M! Vem aí! Foda-se! Anda lá meu! O que é que se passa? Olha aí embaixo! Bora mano! Por destes! Estou aqui botas! Saber! Vê lá se fez alguma coisa! Vai lá quase! Agora é para cima M! Bora pessoal aí embaixo! Vou abrir isto! Sinais do puto já ou não? Nada! Olha aqui! Olha aqui! Olha aqui medicamentos pessoal! Uh! Já foste! Uh! Isso dá jeito! Ah! Já não há nada! Ah! Descapou-te aqui um! O que? O que é isto? O que? O que é isto puto? Bora! A gente já aqui teve! Uma balança! Um telemóvel! Ah! Já! Já vimos isto! É! A gente já aqui teve! Não sei qual é o teu drama! A gente já está aqui a voltar para ver se o Saiber vê alguma coisa do miúdo! Eu só gostava de saber quem é que reconstruiu a madeira! Isto é que me preocupa! Estes códigos mesmo! Estes que eles não apareçam! Já! Já! Exatamente! Estes que eles não apareçam! Apanha estas cenas Sáber! Foda-se estes gajos deixam um telemóvel ao P de cabeças! Olha! Foi o que eu encontrei agora também! Há aqui uma das chocolate! Já foste! Se apanharam um bocado para vocês eu apanhei para mim! Cá quem? Apanha outra vez o Lucky Number! Pois é como eu! Também eu estou sempre a apanhar essa coisa! Vai! Eu vou subir! Ei! Menos Tok Tok mais Walk Walk! Andá lá! Vambora! Walk Walk! Ok! Aqui já atrás do dog! Onde é que vocês vão? Outro Lucky Number! Será que temos que subir? Está aqui outra subida! Aqui aonde? Mas vocês estão aonde? Caralho! Caralho! Vamos descendo! Vá! Está aqui outro! É só Lucky Number! Onde é que estás a ver o teu subida? Não se afastem! Está ali aí! Estou aí para aí já! Respirem! Estou aí para aí! Estou aí para aí! Estou aí para aí! Bora lá! Foda-se! Isto é grutas que nunca mais acaba! Mesmo! Menos! E luzes em cima! Foi aqui! Foi aqui que a gente mandou uns gajos abaixo! A gente já aqui esteve! Fá que jato! Foi o que nós mandámos a primeira biga abaixo! Olha! Cuidado! 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 Ai! Caralho! Caralho! Vamos subir! Vamos subir! Vamos subir! Vamos embora daqui! Vamos subir! Vamos subir! Vamos embora! Foda-se! Tu me convenceste! Convenceste-me! Vamos subir! Foda-se! Caralho! É tudo atrapámos uns nos outros! É! Despaixa-te! Soba o Cyber! Estás a matar o pé na cara! Estou aqui a bater o cú no coiso! Subam-me! Foda-se! 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 Ok! Jesus! Que é o 1º nível! Fuuu! Caraças! Cuidado para não caírem! Vamos lá! Vamos dar outra vez! Não isto agora vai dar a saída! Olha! Não está aqui o teu PUTO Cyber! Temos de continuar a procura mano! Ah poet temos de ir contra as pistas! Quase qu tới, estou de perder a esperança! Não percas mano! Esperani se não esteem a morrer! – Não, mas é só… O Emlu a dizer se o PUTO morreu! Porque às vezes vkaras lá o corpo! Não enxas o S. Não enxas o S. Só para saber onde é que vamos apontar as baterias e energias. É verdade. Sério? Mas lá chegamos acima porra. Ainda falta mais um nível. Eu vou já andando. Estou forte de mudar a game. Já mudou as mãos. Deve estar mesmo mais magrinho. Que eu antigamente não consegui subir esta merda. É, é. Mas botas. Ao menos é dia ainda. Alguma coisa podemos descansar nesta casa antiga. Eu só quero descansar. Não temos feito outra coisa nestes últimos meses. Só descansar? É, descansar. Eu passo o tempo a fugir durante a noite. Ainda não tenho um som descansado. Tu não brincas com isto Azumi. Noite de descanso. Noite de dia. Não tive nada. Numa noite de dia de descanso. Não tive nada. Como é que é a nossa vida? O puto não está aqui. Temos que estar nos outros lados. Só podem ter levado para as cavernas. Pelo menos é onde estão pelos grandões. Não sei. Não havia aqui uma gruta também. Aqui ao lado. Que a gente ficámos aqui uma vez. Não, não. Aqui ao lado. A gente saiu desta. Não, não. Está aqui uma. Eu sei que está aqui uma. Não estou a ficar maluco. Então vamos para lá agora. Para lá. O negócio saiu de uma. Está maluco. Olha aqui. Lembra-me de a gente ter saído aqui. Enquanto mais pressa a gente despachar isto. Ah é de aqui debaixo. Tu descansaste. Não foi nada. A gente saiu de ali debaixo. A gente saiu de ali debaixo de água. Lembram-se. Ah pois fui. Ah pois fui. Viemos a nada. Ah pois fui. Fica a susto mano. Apanha um susto ali com o M. Então não consegues. Isso é uma questão de procurar. Foi fudido meu. De outra vez meu. Pois foi. Foi ainda apanhado do respirador. Não foi. Quando querem descansamos em uma beca. E vamos lá de baixo. Um beca. Sim. Vamos ir. Vou ligar aqui esta coisinha que fizemos de outra vez. Quando o Azumi foi raptar. Isto ainda esta aqui. Vou ligar aqui esta fogueira. Para andar em meio de chão. Olha o coni. Está bom ainda. Então olha. Ficamos aí no relax meu beca. Estou cansado. Eu vou dormir no mabex. Ou não. Ou é. Estás ficar aí. Ele deve estar à casa. Vou começar a descobrir a gripe. Está sempre a ver. Está-me a gostar de saber que o puto anda aí. E nós aqui. Eu vou ficar aqui no quentinho. Eu vou ficar aqui no quentinho. Eu vou ficar no quentinho. Olha procura aí o teu filho nessa pilha. Está aí morto. Está aí morto. E depois dava um puta pé. Viste o gajo? Dá um puta pé no corpo. Vê lá ser este. Vê lá ser este. Como é que está um coelho aqui no meio da água meu? Eu já não sei. Mas este coelho é meu. Já foi. E a três caís a um osso. Está cá a pele. E acho que é aí um coelho não? Não, não. Fiquei eu. Está bem. Está tudo então. Deixa-se andar. Cyber. Tu há uma coisa. Se vires em movimento. Se vires que há um puto. Diz. Sim. Está bem. Avisas o M que ele vai lá ver se ele está morto. Oh, oh.